Graça e paz, povo de Deus, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, que alegria ter você aqui no canal para mais um vídeo. E hoje é o dia em que eu vou compartilhar com vocês a palavra ministrada aqui na minha célula. Gente, se você não participa de uma célula ainda, entre em contato aqui comigo, vou te dar o endereço aqui da minha célula e você vai vir aqui participar em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto você não vem participar aqui conosco de forma presencial ou online, fica aí com essa palavra que eu tenho certeza que vai falar demais ao teu coração, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Ó, seguinte, se você está chegando aqui hoje, já clique aí em inscrever-se e ative as notificações. E sempre que nós postarmos algum conteúdo novo, você será notificado pelo YouTube, tá bom? Então, não se esqueça de deixar o teu like e de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a palavra de Deus, ela seja levada ao mais longe possível, tá bom? Nos ajude, nos ajude aí, em nome de Jesus. Então, vamos para a palavra. Deus te abençoe, tchau, tchau. E vocês acompanham, então, Galatas 6, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser nova criação. Glória a Deus. Então, nós estamos falando aqui da carta, né, que foi escrita aí o povo de Galatas e eu vou decorrer, durante a ministração a gente vai falar sobre quase todos os versículos, mas o Senhor me direcionou a ler primeiramente esses dois, para a gente fazer o embasamento aí da nossa mensagem e aí durante a palavra nós vamos decorrer pelos versículos para a gente entender o que o Senhor quer falar no nosso coração. Então, vamos começando lá pelo versículo 1. E aí lá no versículo 1 a Bíblia vai dizer, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, ou algumas outras traduções vai falar, se alguém for ofendido, né, surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão ou com o espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja assentado. E quando eu estava lendo esse versículo, o Senhor questionou o meu coração, o Espírito Santo me levou a pensar qual que é a nossa atitude quando alguém ofendido, alguém em pecado, ele se achega a nós. Qual é a nossa atitude quando uma pessoa que está precisando ser conduzida no espírito de mansidão, que é um dos frutos do Espírito? Como nós que somos espirituais, nós que conhecemos a palavra, nós que temos o conhecimento, que céus e infernos são reais, como que tem sido a nossa conduta diante dessas situações? Nós olhamos com os olhos de que, ah, não, é isso mesmo, você foi ofendido, ou você está no pecado, então você tem que estar no banco mesmo, você tem que se lascar, ou não, você foi ofendido, ofende também, não dá outra face, não. Quando a palavra nos diz totalmente o contrário. Quando a palavra nos diz que se a gente tomar uma tapa num lado da face, a gente tem que virar o outro lado da face. Então nós temos que encaminhar, direcionar essas pessoas que nos procuram, que é o próprio Espírito Santo que nos coloca no caminho dessas pessoas, para que a gente conduza ela num espírito de mansidão, porque esse espírito, ele tem que estar sobre nós. Se não está, ele deveria estar. Então, corrija isso aqui nessa noite hoje, urgente, porque esse espírito, ele tem que estar sobre a nossa vida, esse espírito, ele tem que se manifestar através das nossas atitudes. Então nós temos que conduzir as pessoas ofendidas, as pessoas que estão em pecado, as pessoas que estão perdidas, que o Senhor confia a nós. Queridos, tem coisa mais linda de que o Senhor confiar vidas a nós, vai falar, ah, mas eu não sou líder, como que o Senhor confia vidas a mim? O Senhor confia, porque no seu trabalho, no seu dia a dia, nas suas atividades, você conhece pessoas que estão no mundo, e essas pessoas são pessoas que são confiadas aos seus cuidados por Deus. Então, que nós possamos refletir nesse sentido, e que a gente possa corrigir essa rota se ela não está no sentido certo nas nossas vidas. Amém? O versículo 2 vai falar sobre levar o fardo um dos outros. E falar sobre o fardo é falar sobre amor, é falar sobre empatia. Falar sobre se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E o ser humano, ele tem uma tendência muito grande em selecionar quem ele vai amar. O ser humano, ele tem uma tendência de amar quem nos ama. Ah, eu amo o Renan, porque é fácil, o Renan me ama, o Renan é uma cara gente boa, a gente está junto, é fácil amar o Renan. Mas e amar aquele que nos leva a ter um sentimento diferente? Aquele que a gente não tem a empatia, aquele que a gente olha e fala, ai, meu santo, tu não bateu com fulano. Meu santo não bateu com fulano, é ótimo. Então, o versículo 2, ainda no versículo 1, desculpa, ele vai falar, ó, cada um para que também não seja tentado, ou seja, a gente tem que olhar com os nossos olhos também para nós, para que a gente não conduza a situação com um espírito diferente de mansidão. Depois ele vai falar sobre levar o fardo um dos outros, para que se cumpra a lei de Cristo. E qual que é a lei de Cristo? Mateus 22, 37, 38 e 39. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Porque aqui, queridos, o entendedor da lei, uma pessoa que já conhecia do que se tratava essa lei, ela quis questionar Jesus para se beneficiar, para tentar fazer com que Jesus ia entrar em contradição e falar que quem é o meu próximo? Essa é a pergunta que gerou essa resposta do mestre. Quem é o meu próximo? Porque ele queria entender, tentar jogar, porque ele não queria ajudar todo mundo, que ele não queria ter que amar todo mundo. E é desse jeito mesmo. Nós não temos que ser capacho, nós não temos que ser, desculpe o perdão da palavra, trouxa de ninguém, mas nós temos que amar. Esse é o nosso dever. É esse o nosso mandamento. Deus nos colocou isso como um mandamento primordial. Se a gente não está cumprindo nem isso, aí está tudo errado. Então, o Senhor vem nos confrontar nessa noite. O Evangelho é assim mesmo. O Evangelho é confrontador. No versículo 3, a gente vai falar sobre frutos. O versículo 3 diz, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Por quê? Porque a gente conhece a árvore pelos frutos. Não adianta eu parar aqui para vocês e falar, olha, gente, eu sou o terceiro serafim, o primo do arcanjo, não sei das quantas, que eu faço e aconteço, se os meus frutos dizem exatamente o contrário. Não adianta eu querer embasar que eu sou algo que eu não sou, porque eu posso enganar algumas pessoas por um curto espaço de pé. Mas eu não engano a Deus e, com o passar do tempo, uma árvore, ela precisa dar frutos. E os frutos vão dizer quem você é de verdade. Então, você engana a você mesmo quando você se veste naquela capinha, coloca aquela casquinha para fora e fala, olha, eu sou isso aqui, e eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Gabriela, quem perde é só você com isso. Então, a gente conhece a árvore pelos frutos. Não se engane, queridos, seja franco, seja franco com você mesmo. Tem uma música do Encontro que fala muito sobre isso, né, que é tira a força humana que me impede de cair prostrado. É ser franco, eu sou isso aí mesmo, Deus. Me ajuda, ajuda a minha fé, me ajuda a melhorar. O primeiro passo para a gente ser liberto, a gente ser curado, transformado e restaurado é ser franco, é assumir aquilo que a gente é. Da mesma forma que para a gente receber Jesus, a gente precisa confessar. Salvação, perdão, libertação, está totalmente ligado à sinceridade e a confessar. Nós precisamos pôr para fora, seja com o seu líder, seja de preferência com o seu líder. Ou o momento, você e Deus, o seu quarto, mas você precisa ser franco. Olha, eu sou isso mesmo. Eu tenho certeza que o seu líder não vai te julgar, eu tenho certeza que o seu líder não vai te pôr na cruz, até porque a cruz que precisava ser preenchida, ela já foi preenchida no nosso lugar. Graças a Deus. Versículo 4 e 5 vai falar justamente sobre julgamento. Ó, o versículo 8. Cada um examina os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Versículo 5. Pois cada um deverá levar a própria carga. Espera aí, mas a linha de trás falou que a gente tem que levar a carga um dos outros, e agora está falando que cada um tem que levar a própria carga. Quando a Bíblia fala aqui que cada um tem que levar a sua própria carga, é que quando você se diz que você é e que você faz e acontece, se comparando com alguém, você está, além de mentindo, na maioria das vezes, porque é o seu ego que está falando, você está colocando uma carga sobre outra pessoa, você está colocando um peso sobre outra pessoa, você é o cara e que a pessoa é inferior a você. Quando a Bíblia nos diz que nós devemos considerar os outros maiores do que a nós mesmos. Então, eu sou o menor na casa de meu pai. O Renan, ele é muito maior que eu. A Camila, ela é muito maior que eu. A Sabrina, ela é muito maior que eu. Todos vocês são muito maiores do que eu. Porque esse fardo, ele é meu. Então, o que eu sou, o que eu deixo de ser, eu devo avaliar eu a mim mesmo. Eu não tenho que avaliar a conduta de ninguém. Porque o direito e o poder de julgar é só de Deus. Mateus 7, do 1 ao 5. Não julgue para que não seja julgado. Porque com a mesma medida que você mede o seu irmão, você também será medido. É uma promessa, queridos. A Bíblia não fala que julgar o outro é pecado. Mas tem uma promessa envolvida. Quando você fala do seu irmão, se prepare. Porque você vai entrar na mesma situação para que você seja julgado com a mesma medida que você julgou. Então, cuidado com as suas palavras. Cuidado com o seu julgamento. Porque o Senhor, ele também nos põe na situação. Quando a gente vai falar de justiça, ai, passei por uma situação e eu quero justiça, se vai pedir justiça a Deus. Você já reparou no símbolo da justiça? O símbolo da justiça é uma balança. E quando a gente pede justiça... Isso é aqui, no mundo físico mesmo. Quando a gente entra, sei lá, com uma situação contra alguém juridicamente falando, a gente entra. Então, a gente sobe na balança primeiro. Quando a gente sobe na balança primeiro, o outro vai subir depois. E aí, como vai ficar essa conta no final? A gente vai ficar com saldo ou a gente vai ficar devendo? Então, cuidado. Eu já estava conversando sobre isso com a Sabrina. Falei, isso não é para nós. Nós não fomos chamados para julgar ninguém. Nós não fomos chamados para colocar ou tirar pessoas de lugares ou de situações. Nós fomos chamados para cumprir a lei. Qual é a lei? Amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Então, se você não ama o próximo, você não se ama, porque é o que a Bíblia está falando. Ou tem pessoas que entram num ciclo de humilhação por atenção, por estar com outras pessoas, que ela acaba não se amando. Porque é uma pessoa que se humilha, ela não se ama. E se você não se ama, como você vai amar o próximo? Ou você vai amar o próximo humilhando como você se humilha? Isso é importante. Então, nós precisamos refletir, queridos. Nós não fomos chamados para julgar. Cada um que responda pelos seus atos. Cada um carregue a sua carga no que diz respeito a nos examinar. Versículo 7. Aí nós vamos começar a falar sobre... Desculpa, versículo 6. Diz assim. O que está sendo instruído na palavra, Partilhe todas as coisas com quem o instrui? Quem é que instrui? O líder? O discipulador? E aqui está falando justamente de coisas mesmo que Deus te dá. Porque aqui a gente já começa a falar sobre semeadura. Porque o seu líder, ele não merece receber só o que você compartilhe com ele, só aquilo que é ruim. Estou falando o seu líder porque dentro da visão é quem instrui, né? E aqui na passagem que nós estamos falando é quem instrui também. Então, o senhor te abençoa, compartilha com o seu líder, ele vai ficar feliz. Dê alegria ao seu líder. Compartilhe de coisas boas que o senhor, ele fez. Compartilhe as suas bênçãos, os materiais que o senhor colocou na sua mão. Compartilhe com o seu líder, seja comentando, seja... Olha, o senhor me abençoa com um carro novo. Olha, Renan, vamos dar uma volta comigo. Vou para a praia, você vai no meu carro, mano. Porque você merece, porque você instrui. Olha, o senhor me abençoa aqui com um bônus. Nossa, sei lá, vou fazer uma oferta. Gente, isso é honra, isso é semente. Eu não tenho vergonha de falar aqui, ah, você está falando que está fazendo uma semente na vida do meu líder. Sim! Por quê? Porque você vai colher o que você está plantando. Agora, se você quiser colher desonra, manda bala. É só plantar. Não tem como, gente. Você já vira alguém plantar banana e colher maçã? E eu nunca vi. O mundo espiritual é igual. Versículo 7. Vamos lá. Não se deixe enganar. De Deus não se somba. Porque o que o homem semear, isso também colherá. Não sou eu que estou falando que se você planta desonra, você vai colher desonra. É a Bíblia. Então, vamos vigiar com a nossa semeadura. E a nossa semeadura aqui, a gente falou com base no versículo 6, em relação àquele que instrui, que falam sobre líderes, só que a vida, a nossa vida, ela é assim. Se a gente planta desonra, se a gente planta desgosto, se a gente planta ingratidão, se a gente planta falta de compromisso com Deus, se você planta falta de compromisso com Deus, você acha que Deus vai ter compromisso com você? Se você planta desonra, você acha que a gente fala assim, ninguém me honra, ninguém me ama, ninguém me ama, nossa, eu sou o coitado do sertão. E o que você está plantando? Porque tem alguma coisa errada. Reveja, se você não está gostando do que você está colhendo, reveja o que você está plantando, em nome de Jesus. Porque, com certeza, as coisas vão se encaixar aí. Mas, como eu disse, sempre com muita sinceridade. Seja sincero com você. Porque com Deus você não precisa, Deus já nos conhece. Seja sincero com você. Versículo 8. Versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Aqui na minha tradução. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Por quê? Porque se a gente semear na carne, o que é dizer semear na carne? Se eu fizer as coisas para o homem, por exemplo, eu estou semeando na carne. Nossa, eu vou aqui honrar o Renan, para todo mundo ver que eu honro o Renan, porque eu vou ser o cara. O Renan vai falar que eu honro ele. Estou semeando na carne. Não que ele não mereça a honra, mas a intenção. O pecado, ele começa no coração. O coração não é aqui, não. O coração é aqui. Aqui que o pecado começa. E se entrou aqui, já era. Já pecou. É a Bíblia que está falando. Não sou eu que estou falando. Então, a colheita, ela é um fruto da plantação. Literalmente. E sendo redundante. O versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio... Repita comigo. No tempo... No tempo próprio. É no meu tempo? Não. É no tempo do meu irmão? Não. É no tempo próprio. Próprio de quem? De Deus. Colheremos. Se não desanimarmos. Ainda tem uma condição, hein? Então, não adianta só plantar. A gente tem que se manter firme. Porque hoje é muito fácil a gente ouvir pessoas que falam Ah, agora eu vou ficar aqui no banco porque eu já fiz muito pra Deus. Já fiz muito pra Deus. É bom. Já fiz muito pra Deus. Desanimou. Aí você vê que a vida espiritual, a vida profissional, a vida amorosa, essa pessoa ela tá travada. Por quê? Porque ela desanimou. E aí, desanimou, não colhe. Então, nós temos condições. As coisas de Deus não é bagunçado. Não é do nosso jeito. A gente não pode se cansar de plantar. E a gente não pode ir lá. E não vem... Minha vitória não veio. Vou parar. Vou entregar os panos. Vou pendurar a chuteira. Não vou mais pra igreja. Porque olha essa língua de igreja aí. Fala, fala, fala. Que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus não faz. E tô cansado disso. Desanimou. Gente, não desanime. Porque Deus, ele é fiel pra cumprir a palavra dele. O senhor prometeu. Eu costumo falar depois de tudo que eu vivi nesses dois últimos anos que a gente não tem que se preocupar com o cumprimento da promessa. Se Deus falou o que ele vai fazer Deus vai fazer. Deus não precisa provar que ele vai fazer. Se preocupe em fazer a sua parte. Nesse contexto que estamos falando qual é a sua parte. Não canse de semear coisas boas. Não canse de plantar coisas boas. E não desanime. Porque no tempo certo no tempo de Deus é profético isso. O senhor, ele vai derramar as bênçãos sobre as suas vidas. O senhor vai te dar a colheita do que você tem esperado. O senhor, ele vai te fazer colher e o senhor, ele não te faz colher na medida que você planta. O senhor, ele é abundante. O senhor, ele te faz colher de uma forma que você não espera. De uma forma multiplicada. De uma forma que é... Você fala, meu Deus. Eu creio nessa palavra. Aquele menino, ele plantou, ele semeou cinco pães e dois peixes. Qual que foi a colheita disso? Alimentou uma multidão e sobrou doze cestos cheios. Deus é assim, queridos. Então, Deus não precisa provar e nem nós precisamos nos preocupar com o que Deus disse que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Faça a sua parte. Já é preocupação demais. Versículo 10, eu estou encerrando. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. Então, claramente que o senhor está falando sobre nós, família da fé. Sobre os seus irmãos. Sobre a sua igreja. Faça o bem. E não meça esforço para poder fazer o bem para os seus irmãos. Porque tem gente... É igual aquele papo, né? Nossa, dentro de... Na igreja é um fofo. Dentro de casa é um cavalo. Aqui é igual. Gente que abençoa o índio e não abençoa o irmão. Está lá, ó. Deixando um ímpio cheio de dinheiro. Por exemplo, o Jonathan está aqui. Vou dar o exemplo do Jonathan. Eu sei que o Jonathan tem a quitanda. Eu sei tudo que ele vende lá. E eu vou comprar. Eu vou comprar no mercadinho do ímpio. Na quitanda do ímpio. Se o cara é meu irmão, congrega no mesmo lugar que eu. Tem qualidade. Atende bem. E aí eu vou em outro lugar. Isso é um exemplo simples do que o versículo 10 ele quer nos dizer. Então, honre. Faça o bem. Não é só para fazer o bem para quem está na igreja. Não é isso que eu estou falando. É que faça o bem para todos. Enquanto temos a oportunidade, faça o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. Agora nós vamos lá para o versículo 17. Antes de ir para o versículo 17, eu queria anoteio aqui, esqueci de falar. Ainda falando sobre o bem. Tiago 4, 7 vai nos dizer que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, além de tudo, se você vai fazer alguma coisa, tem uma vírgula de dúvida se isso é certo ou não, se isso é bem ou não. Você já perdiu. Sinto dizer, mas a vida do crente, ela não é fácil. Então, faça o bem. Em nome de Jesus. Agora nós vamos caminhando para a conclusão. O versículo 14 que a gente já leu. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Porque às vezes a gente, o Senhor, ele nos abençoa, nós nos tornamos bons em coisas, em várias coisas, nas nossas atividades, a gente nos torna, o Senhor nos levanta como referência e aí a gente começa a nos vangloriar. A gente fica com o peito e está um acidente. Não, o que eu sou, o que eu faço, o que eu aconteço, está chegando aí o acima da merda, é igual o Thales, o Thales, quando deu aquela vacilada lá. Aquela bola fora. E aí a gente se enche, e aí Deus não se agrada. Porque a gente não tem que se encher de régua, a gente tem que se vangloriar. E a gente não tem que fazer as coisas como o mundo faz. Porque assim como aqui Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, também é para nós. Esse mim somos nós aqui. E nós para o mundo. Através da cruz de Cristo nós fomos crucificados para o mundo e o mundo para nós. Ou seja, não tem essa. Nós não fazemos parte do mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos seres celestiais. Nossa casa não é aqui. Nossa casa é na Nova Jerusalém. Aleluia. Nossa casa é em outro. Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados. Nós estamos aqui para cumprir o índio. Nós estamos aqui para fazer tanta coisa que Deus deixou para a gente fazer para o reino e a gente esbarra, perde tempo fazendo outras coisas que não edifica ninguém, que não edifica nem a nossa própria vida e que não bendiza o nome do Senhor e que as pessoas olham e falam Nossa, olha o crente. O que está fazendo? Gente, eu abomino essa frase. Olha lá o crente. Porque se é qualquer outra religião falando Olha lá o fulano. Você é crente? Olha lá o crente. Está dando vexame. Olha lá o crente. Está fazendo fofó. Olha lá o crente. Está fazendo contenda. O crente vem sempre com o adjetivo antes. Olha lá o crente. Gente, a partir do momento que a gente morreu para o mundo, isso é muito sério. Não é só o Vinícius ou o evangelista Vinícius ou o Renan, o pastor Renan. É o Renan, pastor, crente. O nome de Jesus está estampado em cima do nosso nome. É como se a gente tivesse um recibo de compra e venda igual no carro e o nosso está no nome de Jesus. Por quê? Porque ele morreu na cruz e pagou ali. Pau, é meu. Quando a gente levanta a mão, quando a gente desce as águas, a gente está passando o recibo do nosso nome para o nome de Jesus e a gente leva junto. Então, por isso que as pessoas vão falar Olha lá o crente. Porque é onde o diabo tem a oportunidade de manchar o nome de Jesus. É onde o diabo tem a oportunidade de colocar os crentes, Jesus, o evangelho como uma coisa ruim. Então, se algum dia isso já aconteceu com você e você sabe falar Olha lá o crente, faça de tudo para que isso não torne acontecido. Nós temos que ser referências de coisas positivas. Nossa vida, ela precisa ser um testemunho. O melhor testemunho é aquele que a gente dá com a boca fechada. que a pessoa chega e fala olha só que benção. Que benção o Guilherme, que é quem está aparecendo aqui para mim agora no meu zoom que está minimizado. Olha que benção o Igor. Olha, nossa, o Igor tem uma história assim, 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 assado. Procura ele, ele vai te ajudar. Esse é o testemunho que a gente está com a boca fechada. Esse é o Espírito Santo soprando o nosso nome e junto soprando o nome do evangelho, junto soprando aquilo que Deus fez na nossa vida e junto soprando tudo de bom que tem em servir a Deus. Através da nossa vida a gente nem abriu a boca. Não precisa desse esforço de pregar, de passar mal porque dá piriri, porque vai ministrar. Isso é real e isso é muito bom que acontece. Mas a gente poupa tudo isso quando a gente ministra com a boca fechada. Quando a gente ministra com o nosso testemunho. E aí o versículo 15 vai falar de nada vale ser circuncidado ou não. o que importa é ser uma nova criação porque esse povo eles acreditavam assim como era na velha prática que ainda era necessário fazer a circuncisão e se você não sabe o que é circuncisão vá pesquisar que é forte demais eu não vou falar aqui mas vá pesquisar e através da circuncisão você era você que não era judeu puro, né? Como eles falam você era só poderia ser considerado filho de Deus cristão se você o homem se ele fosse circuncisado e aí estavam tentando circuncisar esse povo e aí ele falou não está tudo errado a circuncisão agora é de coração 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 de nada vale eu falar que eu sou de nada vale eu ter uma marca que vai falar pra mim que eu sou que ela fala só pra mim que eu tenho uma marca na minha vida que eu tenho uma história que eu tenho isso que eu tenho aquilo se eu não for circuncisado no coração se eu não for uma nova criatura se eu não descer as águas e verdadeiramente deixar tudo que é lá de lá tudo que não me pertence tudo que é do mundo lá ah, mas eu então você está falando que só vale o batismo quando eu sair perfeito não mas que a gente seja franco e que assim como diz aqui em outro versículo que eu não notei nem os circuncidos os circuncidos eles cumprem a lei e a igreja ela está cheia de pessoas que são incircuncidas e não cumprem a lei porque quando a gente é de fato nova criatura a gente erra a gente erra porque a Bíblia diz que nós somos pecadores nós erramos nós pecamos todos os dias só que a gente não tem prazer nisso então eu errei e falei ô Renan eu errei com você cara me perdoa fuma o meu coração vamos ajustar isso vamos melhorar vamos pular essa etapa sabe vamos pra cima isso é isso é atitude de nova criatura não em ficar inflamando os outros não ficar o tempo está passando gente a nossa geração é a geração responsável por trazer Jesus de volta só que a gente está tão cego em tudo que o inimigo tem colocado no mundo e a gente está perdendo tempo com isso a gente fala que saudade de casa volta Jesus e aí nosso primeiro ministério é o da reconciliação o que estamos fazendo quantas pessoas a gente está plantando a semente porque falar de Jesus para pessoas também é semente e quem semeia come gente vamos parar de perder tempo em nome de Jesus vamos provocar o avivamento que tem preparado para ser provocado através das nossas mãos a minha parte graça e paz espero que o senhor tenha falado com vocês assim como ele falou comigo é isso aí amigão obrigado pela oportunidade Deus abençoe é isso aí obrigado Obrigado.